Hoje sonhei com você E era noite de lua cheia No sonho eu te beijei A lua, eu, você e as estrelas Hoje sonhei com você Ninguém podia nos separar Só eu podia te ver Foi tão real, não quero acordar Um sonho de amor assim não pode terminar Quando acordei, abri os olhos e te vi Não era lua cheia, mas você estava ali Notei que o brilho das estrelas Era o brilho desse olhar E quando te beijei, você tão linda Me abraçou e disse assim sorrindo Bom dia, meu amor A minha vida é um sonho Por poder te encontrar E por você me amar Hoje sonhei com você E era noite de lua cheia No sonho eu te beijei A lua, eu, você e as estrelas Hoje sonhei com você Ninguém podia nos separar Só eu podia te ver Foi tão real, não quero acordar Um sonho de amor assim não pode terminar Quando acordei, abri os olhos e te vi Não era lua cheia, mas você estava ali Notei que o brilho das estrelas Era o brilho desse olhar E quando te beijei, você tão linda Me abraçou e disse assim sorrindo Bom dia, meu amor A minha vida é um sonho Por poder te encontrar E por você me amar 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 Obrigado, gente!